Melhores supermercados, padarias e casas especializadas. Conheça mais em www.melhordocampo.com O posto de gasolina, esse é o nome. Depois é que virou posto de gasolina, diesel, etanol e até GNV. Aí chegou o posto 24 horas, troca de óleo, conveniência, mas tudo isso sem nunca deixar de ser posto. E posto, posto mesmo, é posto BR, é posto Petrobras. Com gasolina, gasolina. Com lubrificante, lubrificante. De alta tecnologia. E frentista, frentista. Com atendimento de qualidade. Tem BR Mania, com pão de queijo, pão de queijo. E o programa Premia, que dá cashback, cashback. Pra você vir, recarregar e voltar sempre. Pra você que tá em movimento, tem posto, posto Petrobras pra cada momento. Posto BR é o posto de todas as BRs do Brasil. O Brasil Brasil, que só a gente conhece. Posto, posto, é posto Petrobras. Olá, eu sou Edson Soares, jornalista. E hoje estou aqui na casa do cantor Mironê Coelho. E Mironê, ele é um cantor gospel. Ele canta em igrejas evangélicas. Há 25 anos, ele é membro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vida Nova, no bairro Mangueira, em Rio Bonito, no interior do Rio de Janeiro. Mironê, ele é casado, tem um filho, duas netas, não é isso? E é casado com a nossa amiga Sandra. Quantos anos de casado? Mais ou menos uns 20, 7, 28 anos. 30 anos de casado, né? E nesse tempo todo, Sandra também te acompanha nessa carreira, né? É, é parceiro, né? Ela tá sendo junto aí com a gente. Tá certo. Mas eu nem conto uma coisa. Sua carreira começou desde pequeno. Porque seu tio era seresteiro, não é isso? E sua mãe também costumava cantar em casa. Mas quem te incentivou mesmo pra música foi a sua mãe? É, a minha mãe contava uma história de um tio que eu tenho que ele cantava, Seresta, no bairro que a gente nasceu, lá em Santa Cruz, em Pádua. E aí, de tanto ouvir minha mãe falar, eu comecei a pegar interesse pela música e comecei a cantar. Nessa época vocês não eram convertidos, não eram manjados. Não, 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 não. E como foi a sua conversão? A sua? A conversão foi após minha mãe ter conhecido Jesus. Ela foi na Casa da Benção. E daí começou, todo mundo seguiu os passos dela. E como foi a primeira vez que você cantou na igreja? Quando você se apresentou, o pastor te chamou lá e você foi apresentar-se com o meu avô. Então, a primeira vez eu nem crente era. Eu acompanhava o pessoal da igreja, então eles iam, eu ia junto com eles. E aí, cheguei num lugar lá no Rio. E sentado junto com eles, aí o pastor falou assim, vamos ouvir aquele irmãozinho aí. Você ainda não era evangelista? Não, não. Olha só. E eu sabia dois louvores. Você ficou nervoso naquele momento? Não, não, não fiquei nada. Aí eu fui lá e cantei os dois, indo que eu sabia, e sentei, né? E depois, no final do culto, ele, vamos ouvir o irmãozinho de novo, com mais um louvor. Aí eu fui cantar de novo com o meu avô. Não, viu audiência, viu? Parabéns. Além de cantar, você também compõe. Quando percebeu essa sua inspiração? Essa inspiração, rapaz, eu comecei a notar que eu tinha essa habilidade aí pra compor. quando eu comecei a fazer poesia pra namorada, né? Aí eu comecei a, daí pra cá, já estava na igreja, e aí eu comecei então a escrever, letra, e aí veio uma atrás da outra, cada dia eu fazia uma, duas, três, assim, era rápido assim. Interessante, né? E você até então tem um CD gravado, nesses 25 anos de carreira. É, eu gravei um CD. E, além desse CD, você também tem um repertório próprio com canções de outros cantores também. Eu já vi você cantar canções até do próprio Jota Neto, que é um dos nossos maiores cantores do meio gospel, né? Me diz uma coisa, de todas as canções, tanto do seu CD ou até de outro cantor, mas que você canta nesse repertório, nas igrejas, nos eventos, qual é que mais mexe com você até hoje? A coisa que mais mexe comigo até hoje, do Jota Neto, é que estou pensando bem, né? É, eu sou muito bem. Tanta um pedacinho pra gente, só um pedacinho, só o refrão dessa música. Pensando bem, só a presença de Jesus, na minha vida. É, era essa música aí que a gente cantava. Que justifica tanta coisa, por aí vai, né? Muito bom. Agora eu vou falar um pouquinho também, Milani, sobre a questão de público. Pessoas que acompanham o seu trabalho. Nesses 25 anos de carreira, você, assim, tem contato com o pessoal que gosta do seu trabalho, sempre se convida pra algumas igrejas. Como é que é o seu relacionamento com o público? Eu tinha parado de cantar mais ou menos uns 10 anos atrás. Eu fiquei sem cantar, assim, pra fora, né? Só na sua igreja, no local. Só na igreja, é. E aí começou a cobrança. Pessoal cobrando, rapaz, vai gravar nada novo, não. Foi aí que eu comecei agora, em 2019, comecei a gravar de novo. Agora eu não gravo mais CD, eu gravo uma, duas, três, e coloco no YouTube, e assim tá indo. Aí surgiu... Modernidade, né? Coisa mudou também, né? Surgiu agora, os convites vêm agora, né? Surgindo aí, que foi uma surpresa, assim, pra mim. Depois que eu voltei agora a gravar de novo, é muita coisa mudou na minha vida. Inclusive, é uma maturidade, né? Eu era novo menino na época, agora, eu me sinto mais maduro. Com certeza. E família? Sandra, sua esposa, seu filho. Agora você tem duas netinhas que são gêmeas também, né? Esse pessoal todo te acompanhando quando você viaja? Como é que é? É, por aqui eles costumam ir, e pra fora é mais a Sandra que vai. É, tá certo, mais longe, né? São bebezinhas ainda, as netas, né? Tem quanto tempo? Oito meses, né? Oito meses, né? Oito meses, é. Mas aí acabou quando tava fazendo o back-in-voe com o avô, pra ser um sucesso. Diz uma outra coisa. Quais são os seus planos pro futuro da sua carreira? Porque nós estamos em 2020, em plena pandemia do coronavírus, né? Parou muita coisa, a área cultural e a área musical, até mesmo as igrejas, né? Tiveram uma parada, mas os cultos continuaram online, aquela coisa toda, agora eles estão voltando, os cultos presenciais, mas com capacidade reduzida. Mas assim, você, o que você planeja pra sua carreira passando essa pandemia, onde tudo vai voltar ao normal? Ó, Ed, eu tenho pensado o seguinte, cara. Eu tenho pensado em fazer um trabalho missionário, né? A gente dedicar todo o talento que Deus nos deu pra obra dele, e aí eu queria só ficar na obra, na obra, fazendo esse trabalho, e sem depender mais de emprego secular. Só na obra missionária, né? Cantando aqui, pegando aqui, viajando. E dedicar somente à obra, né? Esse é o meu sonho pra futuro. 25 anos de ministério se passaram, né? E você vai prosseguir, tem mais de 25, 30 mil anos pela frente aí de carreira. Mas assim, nesse tempo até aqui, o que mais marcou o seu ministério? Você lembra, assim, algum evento, alguma coisa que você tenha feito, você tenha produzido, alguma canção que você tenha composto? O que mais marcou o meu ministério é o meu avô que eu tenho, o título dele é Não Vou Ficar. Esse avô, ele fala do filho pródigo, né? Então ele marcou muito a minha vida, porque eu sempre me sinto como alguém que precisa... Tá sempre voltando pra Deus, né? Aí se eu vou, e sempre quando eu posso, eu canto ele na igreja. Canta um peixinho pra gente. Não consigo mais ficar longe do seu amor Eu quero ouvir a sua voz dizendo amém Isso aí. Amém. Que mensagem? Ela já tá encerrando. Mas eu quero que você deixe uma mensagem pro pessoal que tá em casa, que tá assistindo, e acompanhe o seu trabalho. Pro pessoal em casa, cara, eu só tenho a agradecer, né? Pessoal nosso, pessoal fiel, que tem sido fiel. Que acompanha a gente há muito tempo, desde o começo. E esse povo é que nos tem feito... Motivado. Motivado a gente, ficar de pé e lutar, gravar mais. Porque eu quero agradecer a Deus por essas pessoas, por todos eles que tem... Que faz parte do meu trabalho, né? Que tem orado por mim, que tem me ajudado aí nessa caminhada. Então é muito gostoso ter apoio de pessoas que, de fato, vestiam camisa com você. É fácil levar Mironi Coelho pra se apresentar nas igrejas, nos eventos? É, é muito fácil. Então, o seu contato, você tá no Facebook, tá no Instagram, com qual o nome? Mironi Coelho, no Instagram, no Facebook. É, Mironi Coelho. Você procura ali. E também tem canal no YouTube, também? Tem, tem. Até porque o meu nome é um nome que quase ninguém tem, né? É, é mais fácil de... Mironi Coelho. Então tá bom. Muito obrigado pela participação, sucesso na sua carreira. Que agradeço. Deus continuou te abençoando e que você prossiga por mil anos mais. Amém. Tá bom? Até a próxima. Muito obrigado pela participação. Até mais. Interior TV. A gente faz pra você. Meu nome é Romero Celestino Vilaça. Eu moro na cidade de Santa Bárbara e sou caminhoneiro há 47 anos. Eu sou casado com a Célia Maria Vilaça, minha esposa, há 35 anos. O teu filho mais velho é o Romulo Arantes Vilaça e a Lidiana Cristina Vilaça. E tem uma netinha. Chama Camires. O docinho de coco da família é hoje. Eu comecei transportando cerveja aos 19 anos. Eu ia buscar cerveja em São Paulo, lá na Moca. Trabalhei 17 anos transportando cerveja. Tanto de São Paulo quanto Ribeirão Preto e Marília. A gente que tem uma certa maturidade de vida, principalmente na vida da estrada, a gente tem que existir essa união dos caminhoneiros. A gente tem que...